E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí E aí E aí E aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam! Acesse o link aqui e se cadastra que temos vagas abertas para novas turmas Corram!